Então vamos lá, galera, direto para outros exercícios, tá certo? Vamos a eles. Questão de número 6. Aí você vai falar assim, ih, ferrou. Você só falou sobre o Excel e agora você vai trazer uma questão de calque. Mas isso não vai ferrar? Eu não tinha que ter sabido calque antes. Meu Deus, e agora? Vou pular o módulo. Não, galera, olha só a questão de número 6. Ela não tem nada a ver com o calque em particular. Se você pegar o enunciado da questão de número 6, tirar a palavra calque, a referência ao calque, e colocar Excel, dá na mesma, porque vejam lá. No br-office.org 3.2 calque, a fórmula é agora que vem a questão. O enunciado 6 é mais ou menos assim. Numa planilha qualquer, a fórmula igual soma, abre parênteses, A1, 2.C2, ponto e vírgula B3, calculará a soma dos valores das células. Tá legal? Ora, galera, vamos usar isso. Vamos fazer, dividindo aqui em blocos, igual a soma. A1, 2 pontos, C2, ponto e vírgula, B3. Deixa eu aumentar esses pontos aqui para você não ter dúvida. E a vírgula, tá certo? Ora, vou chamar isso aqui o quê? Vou chamar isso aqui de bloco 1. E vou chamar isso aqui de bloco 2. Só que o bloco 2 é só a célula B3, por quê? O ponto e vírgula, lembra, é para quebrar a sequência, não é para pegar a sequência inteira. Agora, os dois pontos aqui e a sequência inteira. Então, o bloco 1, ele é formado por A1, A2, B1, B2, C1 e C2. De A1 até C2, lembra, galera? Tudo que vai de A até C, desde que fique limitada as linhas 1 e 2. E o bloco 2, vou chamar isso aqui de bloco, pelo amor de Deus, mas vamos lá. É B3. O que eu preciso fazer? Acabou, é pegar uma alternativa que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tenha essas 7 células listadas. Tá certo? Então, olhando para as alternativas, letra A1, B1 e C1, A2, B2 e C2 e também B3. E tá correto, galera. Só que aí, em vez de colocar como eu aqui, A1, A2, B1, B2, ele preferiu fazer A1, B1 e C1, A2, B2 e C2 e B3. Acabou. Gabarito é alternativa fácil demais, né? Tomara que só caia a questão assim, não é não? A B, eu não preciso nem ler muita coisa, porque ela fala ignorando B3, pelo amor de Deus. A C fala que vai somar um monte de coisa e depois vai dividir por B3. A D fala que vai multiplicar por B3. E a letra E, talvez, seja a pior de todas, galera. Pera, sinceramente, na minha opinião. Primeiro, ele diz que vai somar A1, B1, C1, A2, B2 e C2 e exibirá uma informação de erro. Não, 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 calma lá. Ou ele soma, ou ele diz que tá errado. Olha, mestre, eu somei, deu tanto, mas tá errado. Que maravilha, né? Um programa que faz a soma errada, mas é gente fina. Ele me avisa que fez a soma errada, né? Isso é um absurdo. Então, a alternativa A é o gabarito para a questão número 6, sem maiores comentários, né, galera? Vamos à questão 7. Aí você vai falar assim, o cara se confundiu todo, bebeu, não é possível. No meio de uma lista de exercícios de Excel, ele colocou o exercício do Word. Verdade, galera. Talvez eu tenha bebido, vai saber. Mas agora tem que arranjar um jeito de desculpar-me, né? Então, olha só, galera. Dada uma tabela inserida no Word, composta de 5 colunas e 5 linhas, para que a primeira linha dessa tabela seja uma única célula que conterá o título da tabela, deve-se. Galera, essa questão não é nem de Word, nem de Excel, nem de BR Office Calc, nem de BR Office Writer. Ela é de qualquer tabela. O que a questão de número 7 propõe? Que você tenha a primeira linha de uma tabela. Ora, galera, esses são 5 colunas e 5 linhas. É claro que a primeira linha é composta por 5 células. 5 colunas, né? A, B, C, D e E. 5 células. O que ele quer? Quer colocar um título nessa primeira linha, mas ele precisa fazer com que essas 5 células transformem-se numa só. Esse que é o segredo. A chave de resolução, evidentemente, está aqui. Para que a primeira linha desta tabela seja uma única. Acabou, galera. Aí eu paro e penso. Numa tabela, quando eu tenho várias células e eu quero transformá-las em uma, eu tenho que usar o comando chamado mesclar. Ih, caramba, mas eu não me lembro se dá para fazer por tecla de atalho. Pior, eu não me lembro em que menu fica esse negócio. Tanto faz. Para essa questão, tanto faz. Mas antes da gente ir para as alternativas, eu queria só lembrá-los. Eu disse e repito. No Word, se tem a ver com tabela, está no menu tabela, não é? Então, isso só vai reforçar o gabarito. Mas se você lembrasse do comando mesclar, observe agora as alternativas. Letra A. Posicionar o cursor na primeira linha e inserir uma nova linha acima. Galera, quando a gente insere uma nova linha em uma tabela, ela é inserida no mesmo padrão da tabela atual. Ou seja, ela seria inserida com cinco células e não uma só. Letra B. Selecionar a primeira célula da tabela e dividir a célula. Galera, dividir não é o mesclar, é exatamente o oposto. A B não satisfaz. C. Posicionar o cursor na segunda linha e dividir a tabela. Primeiro lugar, que não é dividir e segundo. Nós não queremos fazer isso na segunda linha. Muito bem. D. Selecionar as tabelas da primeira... Ixi. Selecionar as células da primeira linha, me perdoem. Selecionar as células da primeira linha e mesclar células. Veja, a questão nem perguntou o menu. Mas mesclar células você sabe. E a E nem vai falar de mesclar células. Então eu volto. Lembrar se você da palavra mesclar, do comando mesclar, você resolve esse tipo de questão em qualquer aplicativo que use tabelas. E letra E. Posicionar o cursor na primeira célula e expandir célula em linha. Não existe isso aí. Tá legal, galera? Mas essa até que era boa. Só que não existe, infelizmente. Portanto, gabarito para essa questão. A questão de número 7 é D de dado. E, para a gente ainda completar, questão bico. Questão bico, para mim, é aquela que você estuda um pouco, mas estuda e consegue realizar a tarefa. Ou aquela questão que você só estuda as partes básicas e é suficiente. E hoje, galera, não existe um concursando, não existe, que possa se considerar preparado se ele não sabe o que é um endereço absoluto, um endereço relativo e, portanto, também não saberia o que é um endereço misto. Nós fizemos exercícios, já vimos aqui, em bloco anterior, na parte dos exercícios também, na hora da teoria, nós fizemos lá um passo a passo, pedimos que vocês executarem. Falei lá, dá pausa e resolve, eu já vou corrigir. Por quê? Porque a incidência desse assunto dentro do Excel, ela é bastante frequente. Tá legal? Então, veja lá a questão número 8. Em uma fórmula no MS, que é Microsoft, Excel 2003, as referências igual a 1, vírgula, igual a cifrão 1 e igual cifrão a cifrão 1, correspondem respectivamente às referências do tipo. Ora, pessoal, já que é respectivamente, eu vou começar com igual a 1. Tem cifrão? Não. Se não tem cifrão, nada está fixo. E quando nada está fixo, vocês lembram, é endereço relativo ou referência relativa. Só de lembrar isso, já ficou letra A e letra B, as demais já eram. Depois, igual a cifrão 1, só tem um cifrão. O A está livre, o 1 está preso. O A pode mudar, o 1 não pode. Portanto, endereço misto. Só até aí já garantia, como gabarito, a questão, perdão, a alternativa B de bola. E depois, igual, claro, só para confirmar, cifrão A, cifrão 1, dois cifrões, o primeiro antes da coluna, o segundo antes da linha, está tudo fixo, nada pode mudar e quando nada pode mudar, a referência é absoluta. Portanto, pela ordem, é claro, e respectivamente, relativo, misto, absoluto, letra B de bola é o gabarito para a oitava questão, não é? Não é tranquilo, galera? É verdade, muito legal, tá bom? Mais exercícios daqui a pouquinho. Vamos lá.